Mãe Diversa está de volta e no dia 1º de julho de 1994 entrava em vigor o real, uma nova moeda que prometia combater a superinflação que sempre foi um fantasma para nós brasileiros. 28 anos se passaram desde então e como será que anda o nosso dinheiro em meio a tanta turbulência econômica? Quem está aqui com a gente no Mãe Diversa de hoje para conversar sobre esse assunto é o economista Pedro Ferreira. Pedro, seja muito bem-vindo à Mãe Diversa. 28 anos de muita história e com certeza de muitas dúvidas também. Então, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Mário. Bom dia, Roberta. Eu estou muito feliz de estar aqui e para a gente poder falar um pouco sobre essa moeda que trouxe a paz, para a gente a paz financeira e a estabilidade também. Isso aí. E como a gente falou, o Plano Real entrou em circulação em 1994 na tentativa de solucionar problemas causados pelo monstro da superinflação. Então, você pode fazer um pequeno resgate histórico desse momento aí, em 1994. O que estava acontecendo nessa época para causar essa mudança? Vamos lá. Entre 1980 e 1994, o Brasil era solado pela inflação. O que é inflação, para todo mundo ficar contextualizado? Inflação é alta, generalizada e contínua dos preços na economia. E isso acontecia de forma sucessiva e muito forte. Para tentar combater a inflação, que era o aumento dos preços, o governo tentou vários planos de estabilização. Foram seis planos antes do Real. Plano Cruzado, 1 e 2. Plano Bresser, Plano Verão e Color 1 e 2. Todos que fracassaram e cada vez mais aceleravam a inflação. A gente ouve muito falar, das pessoas mais antigas, sobre a questão do congelamento de preços, que assustava todas as pessoas. Até que um grupo de economistas se reuniu e montou o Plano Real. Conseguiu conscientizar a população como um todo da importância de não acelerar os preços, da importância de estabilizar a economia e conseguiu implantar esse plano aí, que foi uma série de medidas que culminou com a entrada da moeda real. Então, o Plano Real é uma série de medidas econômicas que culminou com a implantação da moeda real, que é a moeda que a gente utiliza hoje. Pedro, então, como você disse, não foi sempre que a gente teve o real, né? Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, conto de réis. A gente sempre ouve os mais antigos falarem desse monte de moeda que nosso pai já teve, né? E aí a gente fica até perdido na hora de entender quando aquele dinheiro circulou. Ao todo, foram nove mudanças desde a época dos portugueses. O cruzeiro é a moeda que mais foi e voltou. Entre democracias e ditaduras, ele circulou em três períodos diferentes da história. A primeira moeda do país nem brasileira era. O real português, popularmente conhecido como réis, circulava no Brasil durante o período da colônia e continuou a ser utilizado depois da independência, com impressão nacional após 1833. Usado por 109 anos, foi o dinheiro mais duradouro até hoje. Em 1942, para facilitar as transações monetárias, o governo de Getúlio Vargas criou o Cruzeiro, que valia mil réis e trazia pela primeira vez o sistema de moedas. 25 anos depois, em 1967, o governo militar de Castelo Branco cortou três eros do Cruzeiro e criou o Cruzeiro Novo. Durou três anos, quando em 1970 a moeda voltava a se chamar Cruzeiro, mas sem nenhuma alteração no valor. 1986, primeiro ano de governo de José Sarney, surgiu o cruzado valendo mil cruzeiros, que nessa altura estava completamente defasado pela inflação. Em 1989, na segunda mudança do governo Sarney, mais uma vez com o corte de três eros, era criado o Cruzeiro Novo. No ano seguinte, o Plano Collor trazia pela terceira vez o Cruzeiro, com o mesmo valor da moeda anterior. Três anos depois, era criado o Cruzeiro Real. Do mesmo esquema das anteriores, perdeu três eros e rapidamente já estava totalmente inflacionada com notas chegando a valores de 500 mil cruzeiros reais. Em 1º de julho de 1994, durante o governo Itamar Franco, e com uma estratégia histórica, começava a circular o Real, no valor de 2.750 cruzeiros reais. Há 60 dias atrás, uma moeda não comprava nada. Hoje, com uma moeda de um real você compra. Três ovos, mais uma xícara grande de leite, mais duas xícaras de açúcar, mais duas xícaras de farinha de trigo, mais duas colheres de sopa de margarina e mais uma colher de sopa de fermento em pó. Mistura tudo e faz um bolo para comemorar o segundo mês do real. A moeda definitivamente freou a hiperinflação no Brasil. É, gente, há 28 anos muita coisa mudou, né? Quem diria aí que um real um dia chegou a valer tanto, conseguia comprar tantas coisas, e que hoje eu acho que um real nem sei o que a gente consegue fazer, né? Queria te perguntar, então, a gente viu essas diversas mudanças, todas elas foram desencadeadas pela inflação em si ou não? Cada uma teve um motivo muito específico. Na verdade, sim, a troca das moedas se devia à inflação. Por quê? Porque cada vez mais o dinheiro valia menos. E como a gente viu, a gente tinha que ficar carimbando as notas e tomar medidas econômicas, fazer alterações na economia para conseguir continuar realizando trocas, que é o motivo do dinheiro existir. Realizar trocas na economia e utilizar também como reserva de valor. E aí a inflação acabava gerando uma perda, né? Uma impossibilidade de utilizar o dinheiro como ele deveria ser usado na função mesmo. E na época... Pode falar. Pode falar. Não, eu já ia me dar a próxima pergunta. Não, eu acho que é porque, assim, a gente pensa que essa estratégia deve ser fácil, né? A gente falar como que surgiu, né? Quais as manobras econômicas que tiveram que ser feitas em 94 para que isso acontecesse, né? Porque, como a Mariana ia falar na época, então, um real se equiparou a um dólar. Foi isso? Na época, fizeram uma indexação que é exatamente falar assim, olha, a partir de agora um real vale um dólar. Só que, para que isso aconteça, o governo precisa de intervir na economia. As moedas funcionam como mercadoria. Vai subindo e descendo à medida que mais pessoas querem. Então, toda vez que o dólar ia subir, o governo intervia na economia e colocava mais real. Era uma série de medidas econômicas que, de fato, forçavam o dólar a ficar abaixo. Tanto é que esse instrumento era chamado de âncora cambial. Âncora no sentido de pesar, de trazer o dólar para baixo para que o real e ele ficassem equiparados. Esse era o maior motivo. E com o passar dos anos, a cotação do real mediante a outras moedas, incluindo o dólar, ela vai sempre se modificando. Quais são os fatores que interferem nessa comparação, nessa cotação? As moedas, em geral, são consideradas mercadoristas. Elas servem para troca. Então, a moeda utiliza o mesmo mecanismo das mercadoristas. Em economia, é a lei da oferta e procura. Quanto mais gente querendo uma moeda, mais ela vai se valorizar. Quanto menos gente, menos ela vai ser procurada. E isso é que traz a interação dela, para cima e para baixo. Como o real não é uma moeda tão procurada, ela acaba, muitas vezes, perdendo valor perante outras moedas. É isso que acontece. E quem acompanha o Manhã Diversa nas redes sociais da TV Diversa, viu hoje que a gente já liberou um vídeo do nosso estagiário, João, falando como que R$ 100 foi modificando o seu valor real ao longo dos anos. Então, uma nota de R$ 100,00, lá em 1994, pagava o valor de um salário mínimo e ainda sobrava troco. Hoje, 28 anos após a instauração do plano real, R$ 100,00 vale, quando a gente vai fazendo essa mudança, R$ 13,43. É a maior inflação desde o início dessa moeda. A que se deve essa desvalorização e como que é calculado esse valor desses R$ 100,00 ao longo desses anos? A inflação é calculada por um índice. Hoje, a gente utiliza o índice de preço do consumidor amplo, que é o índice do IBGE. A gente pega uma cesta de bens, por exemplo, uma cesta básica e vê. Em 1994, eu conseguia comprar duas cestas básicas com R$ 100,00. Suponha, se hoje eu não consigo, significa que houve uma desvalorização da moeda. O real perdeu o poder de compra. É assim que é calculado. E qualquer outra pergunta? Desculpa. Como que a gente consegue calcular, então, esse R$ 100,00 vale isso? Essa foi a que a gente respondeu agora. Então, seria a pergunta sobre a que se deve essa desvalorização. A inflação, na verdade, é comum na economia. A hiperinflação é um problema. Mas, quando a gente vai tratar de crescimento econômico, é normal a inflação existir. Por quê? Porque existem, basicamente, três motivos para a inflação. Que é a demanda, é muita gente querendo comprar um produto e ele não existir. É o custo. Porque, se eu for trazer aqui pelo Brasil, para o contexto que a gente está vivendo hoje, por exemplo, o combustível sobe. Tudo começa a subir porque o combustível subiu. E existe um componente muito grande da inflação, que é a inflação inercial, que a gente chama. Que somos nós, os seres humanos, interagindo com a economia e causando um aumento de preço. E isso tudo faz com que, com o efeito do tempo, a moeda perca o seu valor de compra mesmo. Ela vai sempre existir, a inflação. A gente sempre vai poder comprar menos com o valor atual. Por isso é necessário a intervenção do governo para conseguir manter um certo equilíbrio. Mas eliminar a inflação, a gente nunca vai conseguir. O problema é só a grande inflação mesmo. O nosso bate-papo está só começando. A gente vai para um rápido intervalinho. E para o pessoal de casa, se tem, talvez, alguma dúvida sobre esse tema. Ou se quer mandar aí algum comentário, o pessoal que lembra da época. Foi um ano antes de eu nascer, então eu não lembro dessa época. Mas o pessoal que estava lá e que viu acontecer, se quiser mandar para a gente um pouco. Contando talvez uma história, essa experiência de como foi viver esse momento histórico. Dessa mudança da moeda lá em 94. Manda para a gente pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela. Ou para o nosso Instagram. A gente volta já já para continuar esse bate-papo. Estamos de volta com o Banha Diversa. E hoje nós estamos falando sobre os 28 anos de criação do Plano Real. E de como está a moeda nacional em meio a esse cenário de dólar instável e inflação alta. A gente recebe aqui hoje o Pedro Ferreira, que é economista. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por vir conversar com a gente sobre esse assunto. Uma data importante que marca um momento histórico, como a gente falou. A gente ter sugerido para o pessoal de casa enviar aí, contando histórias, se eles se lembram desse momento. E aí, para a gente entender um pouco melhor agora, pensando no cenário atual. Por conta da perda do poder de compra. Vários outros fatores. Qual que é a importância da gente investir o nosso dinheiro e acabar com esse pensamento de guardar dinheiro em corte, guardar dinheiro embaixo do colchão. Dá um exemplo para a gente da importância de, talvez, usar, investir esse dinheiro de forma que realmente a gente consiga fazer ele, talvez, render um pouco mais. Quando a gente fala em investir, é necessário pensar sobre vários aspectos. Quando a gente está falando de inflação, o investimento vai nos ajudar a nos proteger. A proteger o nosso rendimento, o fruto do nosso trabalho, da inflação. Por exemplo, se em 1994 alguém tivesse investido 100 mil reais, tivesse colocado 100 mil reais no colchão, tivesse deixado em casa, hoje ela teria esses mesmos 100 mil reais. Só que ela não teria mais o poder de compra que tinha na época. Em 1994, com 100 mil reais, você comprava um apartamento bom, um apartamento muito bom. Hoje, você não conseguiria. Por outro lado, se esses mesmos 100 mil reais fosse colocado em investimento básico, uma poupança, um título público, com certeza a pessoa teria por volta, hoje, de 1 milhão e 500 mil. Por quê? Porque o investimento estaria atrelado à inflação e isso aumentaria o poder de compra. Então, 100 mil viraria 1 milhão e 500 mil e a outra manteria com 100 mil, só que ela perderia o poder de compra. Esse é o principal fator quando a questão é inflação, proteção. Só que, além disso, a gente tem que pensar no investimento como um aumento do nosso poder de consumo. Quando a gente investe, a gente poupa agora para ampliar as nossas possibilidades do futuro. Fazer uma viagem, dar conforto para a família, aposentar com segurança. O investimento é o que nos proporciona isso. Ou seja, gente, pode tirar esse dinheiro debaixo do colchão porque o melhor é investir. E aí, como a gente é defasado dessa situação de educação financeira, eu, por exemplo, nunca tive isso nas escolas. E aí fica a dúvida, como investir, aonde começar. Então, tem como a gente, resumidamente, porque isso eu acho que daria também um outro estúdio. Inclusive, semana que vem, a gente vai ensinar um pouco mais para o pessoal de casa sobre esse primeiro passo de investir. Então, resumidamente, quais são esses primeiros passos? O que você indica para o pessoal de casa? Talvez de material também de apoio? Não é só você não, Roberto. A gente vai para a escola e nunca fala sobre dinheiro, não fala sobre investimento e acaba, no futuro, não aplicando isso. Mas, em passos básicos, o que é necessário? Primeira coisa, ter uma conta numa corretora, que é através da corretora que você consegue fazer os seus aportes, entrar em contato com a Bolsa de Valores e conhecer os produtos. O que a gente tem hoje? Títulos públicos, que são títulos do governo. Você emprestando dinheiro para o governo e recebendo pagamento. Ações, fundos de investimento imobiliários, são conceitos que te proporcionam essa fluidez de capital. É você recebendo de forma ativa. Você vai emprestar dinheiro para alguém, realizar um negócio e essa pessoa vai se tornar, entre aspas, o seu sócio. E apesar dessa desvalorização que a gente falou até agora do dinheiro, a gente viu aí no bloco anterior, que na época, 100 reais da época que o dólar foi implantado, que o dólar foi implantado hoje, vale um pouco mais de 13 reais. É uma diferença bem grande aí. Mas a percepção do valor que o real tem, meio que se mantém, né? Apesar dessa desvalorização, muitos comerciantes, por exemplo, não conseguem trocar uma nota de 100 reais, porque ainda é uma nota de valor alto, né? Uma nota de 200 reais, então, que agora a gente tem... Nunca nem vi, Mariana. Eu vi uma vez. E olha só, não era a minha nota. Eu vi na mão de outra pessoa e falei, deixa eu ver. Porque eu não vi. E depois eu vou ouvir. Então, assim, essa visão, né? Uma nota de 100 reais é uma nota alta. As pessoas têm dificuldade em dar troco para essa moeda, né? Por que isso acontece, apesar de tudo isso? Atualmente, eu acredito que o sumiço das notas não se deve tanto ao valor intrínseco dela, mas principalmente pelas novas formas de pagamento que surgiram. A gente tem o PIX, cartão de crédito, cartão de débito. Então, por ser um valor maior, quando a gente vai fazer esse tipo de transação, a gente acaba utilizando outros meios de pagamento, né? Porque você vai ter que ir no banco, sacar 100, 200, 300 reais, não é tão confortável. Como a gente já criou hoje esses outros meios, eles acabam sendo mais utilizados. Inclusive, é um dado isso. 90% das transações financeiras não são realizadas mais em fórmula de células. São utilizadas por outros meios e é isso que acaba acontecendo. Esse sumiço aí das notas. E no final, aproveitando então esse gancho, né? Será que é o fim do dinheiro em espécie? No final de maio, o Banco Central divulgou que está trabalhando então na criação, gente, de uma moeda digital brasileira. O que isso significa? É o fim do dinheiro em espécie ou ainda não? É um fim que está longe, assim? Eu acredito que a moeda em espécie não vai acabar porque ela salva a gente em várias situações. Ela é extremamente necessária, principalmente quando o celular não funciona, né? Que é a hora que a gente utiliza a transação digital. Mas a moeda digital que o Banco Central está falando é uma, entre aspas, imitação das criptomoedas. Só que ao invés de ser de forma privada, é o próprio governo que está implantando. E tem mais uma característica importante, que é, quando a gente faz o PIX, sabe? Vou fazer uma comparação. A gente consegue sacar o dinheiro depois. Se você fizer um PIX para mim, eu vou na boca do caixa e consigo sacar. Com a moeda digital, isso não vai mais acontecer. Você transacionou e eu não posso transformar a moeda digital em dinheiro fictício. E isso vai trazer vários benefícios. Por exemplo, o governo vai gastar menos dinheiro com a produção da célula, com a produção da moeda. Porque vai ter essa transação digital. E também proporciona uma segurança com relação à lavagem de dinheiro. Lavar dinheiro. As quadrilhas que utilizam meios inescrupulosos para essa maquiagem financeira, não conseguirão exatamente pelo aparecimento dessa moeda digital. E a gente falou mais cedo que, na época da implantação do real, um real equivalia a um dólar. E hoje em dia não é mais assim. Hoje, dia 1º de julho, a cotação do dólar está em aproximadamente R$ 5,25. Mas, afinal de contas, por que o dólar é a referência monetária mundial? Nem sempre foi assim. O dólar se tornou referência mundial após a Segunda Guerra, num acordo chamado Acordo de Bretton Woods. Onde, a partir do momento em que os Estados Unidos se consolidou como potência econômica, como uma potência mundial, utilizaram o dólar, botaram o dólar como referência para as outras moedas. A partir daí, grande parte dos negócios mundiais começaram a ser em dólar. E, por se tornar referência, veio surgir essa implantação e o dólar se consolidou. Os contratos são feitos em dólar, negócios são feitos em dólar. E o dólar está aí hoje, ainda dominando o cenário, apesar de já estarem surgindo outras moedas. A gente tem o euro, o iene, a moeda chinesa também, todas aí utilizando as para negócios. Mas o dólar ainda é o principal. Está 85% de toda a transação mundial é o dólar. É, assim como o real passou por essas modificações ao longo dos anos, as outras moedas dos outros países também e o seu valor também, né? Então, acho que talvez aí a China, daqui a alguns anos, talvez a moeda chinesa vai ser a principal. Então, também fica aberta essa mudança para as outras moedas, né? Com certeza. E a gente pediu interação para o pessoal de casa e a gente recebeu do Daniel de Barbacena. E ele perguntou o seguinte, eu tenho uma dúvida para o economista. Bom, quando a gente fala de investimento, vou botar aqui três características básicas, tá? A gente tem o tripé da riqueza que a gente fala, que é renda, poupança e investimento. Ganhar mais é necessário, mas você precisa muito mais de entender que você precisa de poupar e saber utilizar para poder investir do que ganhar. Por quê? Existe muita gente que ganha muito dinheiro, mas não tem a capacidade de poupança. Enquanto outras pessoas que não ganham tanto e conseguem poupar, tem um aumento do patrimônio mais considerável. Então, ganhar é importante, mas entender a capacidade de poupar é muito mais importante do que só ganhar dinheiro. Disse tudo, porque é isso, né? Às vezes a gente, ah, eu preciso de mais dinheiro, aí você consegue. Aí quando você vê, você não está conseguindo guardar, porque você acaba também no fluxo gastando mais, né? Então, realmente, mais do que ganhar, a gente tem que virar essa chave também do poupar. Eu acho que de pouquinho em pouquinho faz diferença, assim, né? Exatamente. O dinheiro, ele é muito mais do que razão. O dinheiro é uma questão muito emocional e como a gente não estuda sobre ele, a gente não para para pensar. Então, o consumismo exagerado faz com que a gente sempre queira gastar mais. Se você ganha 10, você vai querer gastar 20. Se você ganha 20, vai querer gastar 30 e por aí vai. Por isso que a gente tem que parar e se planejar, se organizar para conseguir poupar. Mais uma pergunta aqui agora da Beth de Matosinhos. Ela perguntou o seguinte. Bom dia, qual a inflação nas alturas compensa investir em um financiamento de casa própria agora? Essa é uma pergunta muito pessoal. Financiamento não é investimento. Você está adquirindo um imóvel, então a gente não pode tratar dessa forma. Mas sempre existe uma dualidade entre comprar a casa e colocar o dinheiro no investimento para pagar o aluguel. Se você já estiver colocando... Isso é uma coisa bem pessoal. Por exemplo, se você já estiver gastando dinheiro para pagar o aluguel e tiver uma parcela parecida, eu compraria o imóvel. Inclusive, foi uma coisa que eu fiz comigo. Agora, se você tem o dinheiro para pagar à vista e consegue algum investimento que te pague o valor da parcela, aí vale a pena você deixar o dinheiro investido e pagar a parcela com o valor do rendimento que você vai receber. Por isso, é uma situação muito ampla e que não dá para dar um caminho exato. É muito pessoal. Sim, cada caso vai ser um caso, né? Gente, olha só, uma pessoa que viveu aí essa transição, mandou para a gente o Aloysio Zondibetim. Eu era office boy em Belo Horizonte na época do Plano Real. Nessa época, ele ganhava milhões de cruzeiros e logo depois ele começou a ganhar 96 reais. Então, realmente, essa mudança aí... Milhões não quer dizer nada, né? Dependendo aí do valor real da moeda. E para a gente ir terminando o nosso bate-papo, eu queria saber, então, qual a perspectiva de futuro? Existe, talvez, aí espaço para a gente ter um receio de, talvez, viver algo parecido com o que aconteceu em 1994? O real, ele pode, sim, sofrer modificações, talvez uma nova moeda surgir? Quais são as perspectivas? Bom, no momento, eu acredito que não há nenhuma necessidade de implantação de uma nova moeda. É certo que a gente vive, sim, uma instabilidade econômica, uma instabilidade política muito grande. Teve a pandemia, agora a gente está entrando num cenário eleitoral e tudo isso causa movimentos especulativos com a moeda, causa uma turbulência na economia. Mas não vejo nenhum motivo para a gente pensar numa nova moeda, porque uma nova moeda traz novas referências de preço, traz novos contratos sendo renegociados. E isso não é bom para ninguém. E a hiperinflação? Inclusive, essa pergunta do Vitor, que diz de fora, ele quer saber se existe a chance de voltarmos a viver um cenário de hiperinflação como a gente via lá antes do plano real. Também eu acredito que não. Por quê? Na época do plano real, a gente não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje. Então, quando começava o cenário de medo, que o medo gera inflação, as pessoas iam desesperadas e agiam de forma irracional. Nesse momento, com a informação, com a tecnologia, a gente consegue dar informações para as pessoas tomarem decisões e diminuir o efeito do medo. A gente consegue informar as medidas do governo e isso tudo causa uma certa calmaria nos agentes econômicos. Então é isso. Vamos respirar, gente. Calma que a gente também... Tem inflação. Está ruim a situação, mas também não está tão ruim assim, né? E a gente continua recebendo perguntas para o pessoal de casa, mas eu vou falar para o pessoal que na terça-feira que vem, o assunto nosso vai ser sobre investimento. E muitas dessas perguntas aqui podem ser respondidas nesse estúdio de terça-feira, porque hoje a nossa intenção foi realmente fazer um resgate histórico e destrinchar esses 28 anos do plano real. Então gostaria de agradecer demais a sua participação aqui, Pedro, porque realmente são 28 anos de muita história, né? E com essa valorização da nossa moeda, enfim. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Fica o convite para o pessoal de casa acompanhar nosso estúdio de terça-feira, né? Eu que agradeço. É sempre muito importante falar sobre dinheiro e sobre história para a gente entender os nossos erros e não repetir e conseguir prosperar como nação e como seres humanos. Isso aí. Muito obrigada. E depois do intervalo, a gente continua a falar sobre economia, mas sobre economia criativa e feita por mulheres. Agora são 10 horas e 44 minutos. A gente volta já, mas olha só, a gente está sexta-feira, sextando juntos. Então vamos sextar de música, né, Pedro? Com certeza. Então bora de música? Amém no Leblon, curtindo o meu som, Guiguzi e Oxandão. Me trata com jeitinho, que eu beijo teu pezinho e tiro teu batom. Vamos pra Ipanema, de rolezinho pra Ipanema. De chavadinho pra Ipanema. Fazer amor, Ipanema. Com teu pretinho de rá. Fica e rebola, se embola na zica, cê gosta de dola. Bora pra pista, cheguei no baile pesado no ouro. Se liga no charme, tipo tesouro pretinho da charme. Tipo tesouro, feita zica. Bora, quica, 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 quica. Quando rebola mais, quando rebola mais.